E aí galera, quem falar é o Amperego P3, e é isso aí pessoal, vem aqui com mais um episódio, mais um vídeo aqui da nossa série com o Império Britânico. A gente tem um fantoche ainda? Ah, é a China, pois é. A gente tem mais umas fabricazinhas, vamos pôr aqui, né, que a gente não tem aqui, a gente ali tem poucas nos trens, e se a gente precisar ter uma boa quantidade de trens, acho que a gente já tem muito assim, né, de sobra. Mas pelo sim, pelo não, aqui, 2.800, pronto. Né, para o tamanho do nosso Império 2.803 aí de reserva, tá pouco, tá pouco. Para o conflito que a gente vai entrar daqui a pouco, né, não é assim tanto. É, mas não, 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 quem é que são esses caras? Não, 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 a gente vai conquistar a Itália primeiro, antes de conquistar esses caras, exato. E esses aqui? São esses, né. Ok. A gente vai conquistar esse aqui primeiro. Exato. Perfeito. Onde é que está? Ali. Ok. Este está ali. E este? Ah, ok. Este, então... A gente ainda tem muitas nações para a gente conquistar primeiro, pessoal. Tem muitas ainda. Bem, primeiro vai ser esta. Vamos lá, então. A gente não está justificando contra ninguém ainda, né? Não. Ok, só com três caras. A gente está garantindo independência da nação de Brunei. Sério? Ok. Tudo bem. Ninguém vai mexer com eles de certeza, porque é o maior império do mundo aí e um dos mais fortes. Ninguém vai mexer com eles de certezinha. Opa. Opa. Pou aqui uma base naval. Aqui. 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 A gente vai lutar com... A gente vai lutar com... O governo de exílio de Portugal daqui, né? Então, tem que ter as coisas aqui minimamente como deve ser. Exato. Ok. Já vai começar a ser construída aí. Já que a gente tem fábricas para tudo e mais um pouco, né? Então... Está de boa. Está de boa. Esse aqui assim já. Perfeito. Perfeito. Pou para isso ser construído primeiro, né, pessoal? O mais rápido possível aí. Ok. Vamos lá declarar nesses caras. Bora lá. Jogou uma doença no estado dele só porque sim. Nossa, olha só já. A velocidade de construção disso, pessoal. Você está é doido. Você está é doido. A base naval é que eu tinha construído primeiro, né? Mas pronto. Deixa eu ver a base naval onde é que está. Essa aqui, né? Foi prioridade máxima. Nossa, olha só essa velocidade de construção, velho. Muito rápido. Sim, senhor. É assim que eu gosto. É assim que eu gosto. As coisas bem ágeis aí. Bem ágil. Sim, senhor. Sim, senhor. Ok. Já está construída. Agora a gente tem que interligar ali com uma... Com uma linha de suprimento, né? Isso aqui era. Isso aqui era. Ok. Estão em construção. Estão em construção. Os caras já captularam. Vamos fazer deles fantoche. Selecionar. Tal. Tal, tal, tal. Ou dá para a gente... É, dá para a gente fazer logo o core. Ok. Agora. Um destes já pode conquistar isso aqui logo. Tal. Vamos justificar aí. Exato. E aqui? Como é que está indo aí? Está complicado, será? Ah não. A gente não tinha chegado a fazer para ali. Ok. 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 Vamos então... Põe no máximo agora isso. Ok. Sim, senhor. Sim, senhor. Auto save. E agora 315 divisões. Mais 315. É a gente usar essas divisões para proteger o nosso império, né? O nosso grande império aqui. Ok. Vamos promover alguém se a gente conseguir aí. Por experiência. 95, velho. E você tem 41 condecorações, velho. O que eu tenho que te dar? Nossa. Vou esperar, vou esperar. Nossa. Grande general esse aí, hein? Grande general. Mas bem. Pôr assim. Assim tudo. E vamos pôr em todo o nosso império, pessoal. Eu vou pôr para não ocupar o do vosso tempo. E já volto aí. Ok. Voltando aí, pessoal. Eu acho que eu pus a defesa em toda a nossa nação, né? Tudo que é nosso. E a gente vai ter que ir pouco a pouco depois expandindo isso. Mas até onde eu sei, eu pus em tudo, né? Tudo que a gente tem aí. Que é nosso. Vamos ver agora. Deixa eu ver uma coisa. Exato. Ok. Opa. Exato. Exato. Né? Agora eles vão defender as partes mais importantes aí do nosso grande império. Eles vão precisar mesmo de 2.148 para defender mesmo tudo que a gente tem até agora. Pelo menos as partes mais importantes. Mas, né? Por enquanto é o que a gente tem, é o que a gente vai conseguir fazer. Pouco a pouco. Pouco a pouco a gente vai... Vai andando, tá ligado, pessoal? Pouco a pouco a gente faz o que a gente tem que fazer. E a gente não vai pôr general aí, né, velho? Eu tava pensando agora, né? Porque senão... Por causa do limite, não sei o quê. Opa. Se tem de poder de comando. Vamos aqui pegar. Tal, 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 tal. E agora vamos aqui na China. E... 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 Vamos pegar isso aqui. Tal, core. E... Não tem muito mais que dê pra fazer core. Isso aqui. E... Isso aqui, talvez. É. E talvez... Ah, não. Isso aqui já não dá, acho. Opa, vamos pôr aqui... Nesto. Exato. Perfeito, pessoal. Perfeito. Opa, vamos... Deitear aqui, né? Vamos atualizar isso aqui. Assim. Com as novas províncias. Exato. Bem. Aqui. Já tá. É só invadir aí, pessoal. Isso mesmo. O próximo vai ser o reino de Portugal em exílio. Aí sim. Aí vai ser interessante. Os caras... É. Vai ser assim de poder político pra anexar eles. Fogo. Vai ser... Vai ser, vai. Vamos libertar como fantoche. Depois a gente já anexa eles. Bem, aqui vamos fazer o seguinte. Assim. Enquanto isso aqui constrói, a gente pode focar ali um pouco na Oceania. Enquanto isso tudo aqui... Realize aí trabalhos de construção. Ok. Perfeito. Perfeito. Enquanto a gente vai... Opa! Isso aqui eu esqueci, hein? Esqueci. Tenho certeza que eu esqueci. Aí. Exato. Deixa eu ver como é que vai aqui nossos territórios. Ok. Aqui em Portugal tem alguns carinhas. Aqui tem um. Aqui na Inglaterra, onde tem mais, né? Onde na Terra-mãe mesmo, onde tem mais. Depois tem mais algumas espalhadas por aí. Sim, senhora. Sim, senhora. Esse que interessa. Aqui nas Américas. A gente tem alguma? Ah, já estão chegando. Já estão chegando algumas aí. Elas sabem que esse território é importante, velho. Sabem, sabem. Bem. Enquanto isso, realize aí as construções necessárias. A gente vai aqui justificar esses caras. Java. E vamos ver se a gente acaba com eles, né? Sente poder político. Vamos anexar isto. E vamos atualizar isto. Tal. Aí. Ah, a gente podia ter anexado isso aqui. Mas pronto, olha. Tá no que tá. Esse que tá... Ah, tá ali. Então, vamos pôr assim. Todo mundo agora. Vem pra aqui, que a gente vai fazer o seguinte. Conquistar tudo. Conquistar tudo. Tá. Tá se movendo, tá se movendo, tá se movendo. Ok. Tá todo mundo se movendo. Perfeito. Sim, senhor. Depois disso aqui também. A gente tem que conquistar esses caras também. Esqueci, velho. Principalmente pra gente poder dividir a China. No meio. Pra eles não estarem muito abusados. Opa. Coisa da política. Acho que já conseguiu anexar pelo menos esse aqui também. Exato. Mais um. Pau. Sim, senhor. A China tá bem pequenininha comparado com o que era antes, hein? E a gente tá muito, mas muito gigante comparado com o que era antes. Isso só é bom, pessoal. Só é bom. Bem, vamos lá. Pau. Acabou aí a brincadeira. Vamos jogar um monte de doença aí no seu território. Doença, arma química, não sei o que, né? Arma biológica. Vamos acabar aí com tudo. Né? Atacar aí a população civil. E esse pessoal... Ash. Vocês não estão indo todos no modo extremamente agressivo? Por quê? Aí, estão vendo? Se vocês forem no modo extremamente agressivo, como vocês ganham? Não sei por que vocês ficam nessa, velho. Ok. Agora, então... Tem que fazer o seguinte. Dá ordens pro pessoal de novo, que o pessoal se esqueceu. O pessoal se esqueceu das ordens. Principalmente esse aqui. Fogo. Invisados, ok. Opa, dá pra melhorar aqui qualquer coisinha? Aqui? Mete aí, então. Bora. Vamos lá, vamos lá. Aqui na Austrália, chegou alguma divisão nossa? Nova Zelândia, não. Ok. Elas vão considerar esse território importante. Então, pronto. Seguridade aerei na área. Como é que tá? Tá boa, senhor. Tem umas bombinhas. Eu posso jogar? Eu adorava jogar umas bombinhas, hein? Não tem bombardeiro estratégico. Vocês aqui. Ah, não são bombardeiros estratégicos. Pokémononte. Acho que nenhum de vocês é um bombardeiro estratégico, mas... Né? Vamos pôr aí. Vamos pôr aí pra ver no que dá. Já deu, viu? Toma. Vamos acabar com tudo aqui, então. Vai por aqui já, agora? Joguei as bombinhas, tudo que der pra jogar. Também dá? Não. Ok. Aqui. 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 Bora. Nossa senhora, que destruição massiva. Bora, mais. Mais que ainda não foi suficiente. Doom. Mais que ainda não foi suficiente. Do 1. Mais que ainda não foi suficiente. Mais que ainda não foi suficiente. Do 1. Bora. É avançar, pessoal. Não tem muita dúvida aí nessa questão. Exatamente. Se sente poder político. Opa. Só que calma, deixa eu ver uma coisa. Vamos deixar isso construir primeiro, a gente já anexa ali. A gente já anexa. Só pra não ter que estar refazendo de novo tudo, tá ligado, pessoal? Vamos anexar isso aqui já. Ah, esse cara aqui. Esse aqui. Perfeito, perfeito. Eles vieram aqui proteger random cidades da Ásia. Eles sabem que toda a nossa população vem daqui, né? O exército todo vem daqui, eles sabem disso, então. Né? Estão cuidando aí. Sim, senhor. Muito bem, muito bem. Bem, vamos desenvolver também essas áreas aqui, né? Que vão ser... Bases aí de conflito contra... Os caras aí. Nesse pra aqui. Exato. Infinito. Vai fazendo, vai fazendo. É, pro resto a gente vai precisar de muito poder político, então... É juntar. É juntar. Nossa, 75 milhões, isso é muito, hein? Muito. Mas a gente espera, a gente espera, né, pessoal? A gente espera. Ué, quiseram encorralar divisões nossas? Não, isso não funciona assim. Não. Vai ajudar a defender, não sei aonde, mas... Se vir aí, vai ajudar a defender. Deixa eu ver aqui. E... Deixa eu ver aqui. O pessoal tá tudo agressivo, por que é que eles não avançam aí ignorantemente, então? Deixa eu ver aqui. Vamos ver assim. Vamos ver. Vamos ver assim. Vamos ver. Exato. Tem no bem, tem no bem, pessoal. Tem no bem. Opa. Tum, já sabem, né, pessoal? 75, tipo... Nossa. 75 milhões de manpower é muito manpower, velho. Muito. Mais 16 milhões. Tal. Perfeito. Perfeitamente. Tal, tal. Sim, senhora. 75 milhões é... Ajudou aí. A gente tem 1 bilhão, velho. De... 1.380 bilhões, velho. De... População. E isso é muita gente, velho. Isso é muita gente. Mais 47, não. Por aqui. Esse aqui. Por aqui também. Bora. Todo mundo defender. Todo mundo defender. Ah, já tem gente aqui na Austrália também. Ok. Perfeito. Tô gostando, tô gostando, tô gostando. Bora. Isso. Aqui. 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 Bora pra ali. Bora, 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 bora. Aí. Agora vem pra aqui. Acabar com essa ilha. Aqui. Aqui. Agora acabar com essa. Exato. Perfeito, perfeito, perfeito. Pega aqui e vem até aqui, assim. Nossa, tem todo mundo pra lá. Aí sim, aí sim. Bora, pessoal. É rebentar com eles. Opa, mais cento e tal de poder político. Quer dizer, não sei se a gente vai conseguir. É, talvez aqui. Ok, perfeito. Mas é isso, pessoal. Eu acho que a gente pode ficar por aqui. A gente já preparou aí a nossa... Bom, deixa eu ver aqui como é que tá a questão da infraestrutura, não sei o que. Suprimento. Nossa, tá perfeito, velho. Perfeito, pessoal. Perfeito. Quando acabar ali só asilando, é só anexar. Mas é isso, pessoal. É. O governo de... O reino de Portugal em exílio não vai ter chance contra a gente. Chance nenhuma. Mas é isso, pessoal. Então, acho que a gente já pode estar fazendo o seguinte. Encerrando o episódio por aqui. A Indonésia também vai cair. Não falta muito, né? A Indonésia tá aí quase caindo. Né? Não falta muito. Não falta muito. Mas é isso, pessoal. Então, vou estar fazendo o seguinte. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado como eu gostei. Valeu, falou. Fui.